Porra, tá... Galera, vamos cair lá em Stark, mano? Bora, bora? Bora, partiu. Ninguém vai cair lá. Ô, Hiro! Meu Deus, mano. Esse Hiro é muito pamonha. Ah, filho da puta. É, tomar no cu. O cara fica meia hora morto e nem pra jogar Clash na hora que tá morto, né? Na parte de trás ou aqui na frente mesmo, na beira da praia. Ah, tanto faz, cara. Vai cair só a gente lá mesmo? Quase certeza, mano. Pelo menos eu não tô vendo ninguém caindo aqui. Ó, lá pra trás tem, lá no container. Ah, também não tô vendo ninguém aqui, não. Sim, mano. Já vai dar cinco horas, né, galera? Isso é louco. Galera, ô, ô, Matheus, na real, mano, eu ia fazer live hoje à tarde, só que eu não sei que horas que eu vou acordar e eu tenho que ir lá na casa da minha mulher e tal. Então, né? Dependendo do horário que eu conseguir acordar. Ah, é, indo dormir agora, vai fazer live de tarde, sim. É. Eu tenho que buscar ela quatro horas no serviço, mas deve ser a hora que eu vou acordar, umas três, quatro horas. Vamos dar o nome pra Vini Neto agora? É, então. Vinte e cinco horas de live. Ué, quem que tá no chão já? Didi? Eu. Não, Didi, é lá na frente, lá, querido. Eu te perguntei, meu querido, aonde que era aqui ou lá na frente? Não, mas eu pensei que você falou na ponta ali, ó. Você falou em qualquer lugar, pô. Pô, mas o Zark é lá na frente, querido. Apesar do mesmo, é qualquer lugar na cidade, né? É. Eu pensei que você tava falando dentro da cidade, não, qualquer lugar, pô, vai cair só a gente. Vou fazer companhia pro Didi, então. Ih, ó, o Hero traz a morte, hein? Se eu fosse assim, você já pegava o bagulho e sumia daí. Já pega o carro e some, mano. Deixa o Hero aí sozinho, mano. Mas aqui não caiu ninguém comigo, não. Ó, tem colete nível 2 pra tudo quanto é lugar aqui, beleza. Só não tem arma, mas colete tem. Maurício, vai cair em cima, né? Eu vou cair lá embaixo, então, mano. É, eu tô gravando, né? Então... Matheus, não, eu tentei, Leik, mas não... Ah, tu é gameplay de cinco minutos. É. Demorou. É a maldição do hack, meu filho. Eu tentei jogar com ele já, Matheus, mas não... Ele não responde, então... Leik, eu tento uma vez, mano. Eu sou daqueles caras que eu não gosto de tentar, mano. Eu tentei uma vez, o cara não respondeu. Eu falei, ok, tamo junto. Ó, capacete de dois ali, uma Scar. Com ele quem, Vini? Com o Neto. Ah, sério? Tu chegou... Cheguei, pô. Conversei com ele, aí ele... Ele conversou... Eu falei com ele, ah, falei, ah, mano, se quiser... Um dia puder gravar com a gente lá, jogar com a gente e tal. Se eu vejo suas lives, mó da hora. Eu escrevi a maneira mesmo. Aí eu falei pra ele, daí ele falou, ah, passa o seu canal. Daí eu passei, mas daí, tipo, nunca mais me respondeu. Acho que ele viu, porra, só nego ruim da porra, vou jogar pra quê? Ah, mas nada a ver o jogo, né? Ah, não, sim, não, sim, lógico. Não é competitivo, pô. Lógico. Não tá valendo nada, dinheiro, nada. Mas enfim. Então, daí eu mandei isso pra ele. Eu passei o link do meu canal e tal. Ele me respondeu uma vez. E depois nunca mais respondeu, mano. Daí eu também nunca mais falei nada. Mas o cara também tivesse... É, mas o cara também faz live... É, 24, 25 horas por dia. Pô, o cara faz live de manhã, bicho. Eu falei, cara, você tá maluco. Vério? É, mano, teve um dia que ele fez live 10 horas da manhã, mano. Uau! Eu falei, bicho. Nossa, que gritinho, Michael Jackson. Tá maluco, mano. Não, ele faz... Não, ae. Ele começa a live de manhã, aí fecha, depois abre uma live à tarde, aí fecha, aí abre uma live à noite, aí fecha, abre uma live de madrugada, aí fecha. Eu falei, mano, tá maluco, tá bom, esse é dedicado mesmo. Sim, mano. Mas vem cá, ele dá resultado, isso? Não, não sei, então tá, claro que dá. Inskite, ele tá ganhando a rodo. Ó, tem um capacete 2 aqui. Vai dar resultado, pô. Sei lá, deve ter que abrir um tampo assim. Não, dá sim, pô. O YouTube recomenda pra caralho, como ele faz muita live, o YouTube recomenda ele pra caralho. É igual na época que eu fazia live de Ark, mano. Porra, meu canal era recomendado pra cacete. Sim, sim. Tipo, batia... E hoje ele fez de Ark, mano. É, eu vi a live de Ark lá. Pô, eu não sei se eles estão com mod ou se tá diferente mesmo, da época que a gente jogava, mano. Acho que é mod. Porra, eu achei mó estranhão, mano. Eu achei, sei lá. Tipo, até, tá ligado quando você aperta pra fazer, pra craftar os itens, mano? Mas, porra, diferente pra caralho aqui. Tá diferente. Não sei se atualizou, né, porra? Faz caralho muito tempo que a gente não joga aqui. Tem um pouco que a gente não joga. Tô de Ark aqui, galera. Parapapapapá. Já peguei, querido. Obrigado. Tô de Ark e Skar aqui, mano. Tô de Skar e Kar. Skar e Kar. Skar e Kar. Skar e Karal. Skar. 10 kills. Não, mano. Com o Patriota eu nem... Eu nem falei, mano. Porque o cara é tão bom que daí eu... Isso daí eu fico até com vergonha de jogar, mano. Já chegou a ver alguma live dele, Didi, ou vídeo? Ele joga só... Patriota? Não, cara. Caralho, moleque. O cara joga demais. Eu não conheço o cara. Nossa, eu acompanho as lives dele, os vídeos, tudo. Moleque, tipo assim, parece que joga brincando, tá ligado? Mano, brincando, moleque. Eu falo, mano, tu quer isso? Tem uma M416 aqui onde eu tô, hein? Se alguém quiser. Eu deixo marcado. Ah, lembrando que a gente não tá no safe, isso tá meio longe. Tem carro, tem carro. Calma. Não, na verdade eu tô calmo, cara. Já foi lá pra mim. Esperar. Ele tá de bosta. Não, joga. Joga demais, mano. Pelo amor de Deus. Mano, ô, ô, Didi. Só pra vocês terem noção. Em partida solo, velho. O cara termina o jogo com pelo menos 10 kills, mano. Eu já vi direto. Ele termina 10, 8 kills. Caraca. Sim, mano. Bizarro. Eu choro pra terminar com uma kill. Eita, porra. Ou partida solo. Pô, mas partida solo é aquela parada, tá ligado? Você viu o cara primeiro, você provavelmente vai matar, tá ligado? Não, mas ele é de... Ele não é... Ah, só tô sem colete, mano. Ele é... Ele é aqueles caras, mano, que tipo, ele vê o cara, ele não corre. Igual a gente faz. Ah, tem um cara lá. Vambora, 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 vambora. Ele para e começa a trocar com o cara e sempre mata, mano. Eu falo, ah, vai se fuder, né? Aí vai a gente fazer isso. A gente dá um balaço na cara. A gente pode acertar tudo, mas o cara sempre mata a gente. Sim, mano. O cara sempre... O cara dá um tiro de 12 lá da casa do Pardal e mata a gente, mano. Não, deixa essa daqui. Galera, tá fechando já. Galera, tá fechando já e tá muito perto. Fechando já e o quê? Tá muito perto. Alguém achou mira, mano? Cara, só uma laser. Caralho, acabei de achar um 8x. Puta que pariu. Porra, eu tô de cara, hein? Não, vou dar pra você, pô. Você sabe que eu não uso 8x? Bora, time. Bora, é só pegar o carro aí, caralho. Bora, vou lá pegar o carro. Eu vi um buscadinho de aqui? Mas é claro, pô. Precisa nem ligar pro Uber. Faz um caminho, vamos vindo. Tô indo, pô. Caralho, de novo eu tô com pouca munição de 5.56. Ah, vai tomar um. Eu tenho, eu tenho, por caralho. Tem mesmo, pra caralho mesmo? É, 300. Porra! Nossa, na última, moleque, eu tava contando as balas pra dar tiro, velho. Eu preciso de 5. Ah, mas mesmo assim, porra. É bom você sempre ter, né? Não, MP, esses daí eu não... O Sam eu conheço porque ele joga com o Neto, mano. Aí se tem rio, alguma coisa que não tem... Não, tem não. Pode ir, Fih. Relaxa. Vai ter morrinho, né, parceiro? Tipo, eu fiquei meio bugado, é, daqui que fosse reto. Quero ver então, hein, Everton. Tu vai virado nessa... Nessa pelada aí? Pô, saudade, sou lá com o meu primo pra marcar uns foot de novo, mano. Vou dar umas caneladas no Hero. Porra, quem que faz pelada às 6 e meia da manhã, mano? Tu tá de sacanagem com o parceiro. E faz mesmo, faz mesmo, faz mesmo, faz mesmo porque... Tem que atravessar isso aqui, tem que atravessar isso aqui? Não, na verdade não, mano, mas vai, vai, vai por aí, vai por aí. Se não eu voltei, se não eu voltei. Mano, 6 e meia da manhã, ô Didi? Tem que vir pra... Ah, se não for atravessar naquela lá, vai ter que atravessar nessa parada. Não, vai então, nessa daí mesmo, nessa daí mesmo. Eu vou ser no ponto vermelho, na próxima ponte se atravessa. Então, eu trabalhei na... É, quando... 14 pra 15 anos, eu trabalhei na feira. Moleque, eu passava... Cedão pra ir pra feira. E já tinha gente já, tipo, nos campos... Direita. Caralho, mano, tá maluco o bicho. Eu ganhei 6 horas da manhã. Puta que pariu. Eu ganhei 6 horas da manhã. Vai acabar a gasolina. Boa, Rafa. Ah, não, gasolina não vai acabar, não. Eu te amo. Vamos ver se tem gasolina aqui rapidão. Não, 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 vambora, vambora, vambora. A gente vai andando. Não, não, já tá direto. É só olhando. Ah, é assim. A gente vai ver muita gasolina assim, velho. Sete galões lá. É. Ah, não, zona vermelha? Puta, abre um pouquinho pra direita, mano. Vem pra cá, ó. Vem pra vermelho, abre pra vermelho. Não, abre pra direita, querido. Boa. É, o vermelho, Marquinhos. Direita, querido. Pelo amor de Jesus. Não sabe o que é, não. Cando mal, cando mal. Deixa eu morrer. Só que vai acabar a gasolina. Já estamos do lado já, pô. Relaxa. Entra ali no templo de Moisés. Ali é safe? É. 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 Eu vou pegar uma mão. Eu vou pegar uma mão. Calma aí, Murilo. Vem cá. Tá. Dá minhas munição aí e continua minha criança. Tem outra aqui, ó. X8. Porra. Passa assim. Caralho. Eu não gosto de X8, quero uma X4, mano. Que bosta, viu? Deixa eu pegar. Vai, pega. Um, ó. Tá botando a 12? Tá botando a 12. Nossa, que cuzão, cara. Tu foi bem agressiva nessa, mano. Sem necessidade nenhuma. O moleque não deu nada pra você. O idiota logo pode ser o seu idiota. É, o seu babaca. O seu cuzão. Caralho, mano. Agora que eu lembrei, tô sem colete. Puta aqui, ó pariu. Meu filho da mole. Pô, ainda falei lá. Onde eu tava lá, o que mais tira é colete nível 2, mano. Achei um nível 1 aqui, mano. Vamos ver se eu acho nível 2. Galera, pelo menos tá perto o próximo. Porra, agora eu acho bala pra caralho, 5-5 mesmo. Tá, não quero mais ser... Quando tem um cara reclama, quando tem um cara reclama, é o que da vida? Porra, mas eu tô comentando só que eu tô achando um monte. Ah, cara chato da porra também, viu? Aí veio o velho andando, chegou e falou assim, moito, é velho, hein. Se alguém achar colete 2 aí, ó, tamo junto, hein. Ó, tem colete nível 1 aqui, mano. Falou MP, não, já tô já. Acabei de achar um aqui. Falou MP, valeu querido. Ah, tamo junto. Pô, cara, o que eu queria era 762, mas se a gente quiser fazer uma... Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Uma troca aí por 5-5-6. Tenho, cara. Link de 60. Você não quer que eu te dou 1 milhão de pontos já não, Maximus? Toma aí, ó. Toma aí 5-5-6. Eu dropo 1 milhão de pontos aí pra você. Não, Didi. Precisa não? Não, você pegou... Toma aí, ó. Eu não preciso de 5-5-6, não. Vou ficar só com 762. Alguém precisa de carregador, quickdraw? Alguém? Não, obrigado. Eu preciso, eu preciso. O opressor de flash pra R, alguém precisa? Preciso, preciso. Tem nada nem R. Uma almofada pra despegar, não é? Precisa. Precisa também, Murilo? Ah, e tem uma... Pô, ninguém achou gasolina, né, mano? A gente vai ter que ir a pé, então, né? Tá bem perto, tá bem. Não, o problema não é ir perto, cara. O problema é que a gente vai passar no meio da cidade da escola. Eu odeio isso, mano. Aí, ó. Arregador. Supressor. Almofada. Holográfica. Pé. Punho. Poronha. Peraí, isso que não tá. Poronha, hein. Pô, eu queria uma mirinha 2x, mano. Entendeu? Ah, eu queria também uma mirinha, bicho. Na moral. Tô só com uma laser chorada aqui, bicho. Mas você não achou uma 8x, cara? Não, eu não gosto de 8x, pô. Dropei pro Murilo. Mas por que você não bota 8x na secundária, meu querido? Fica na primária com uma mirinha laser e na secundária você põe 8x. Não, eu não gosto de 8x, Didi. É porque é muito longa, tá ligado? Não me dou bem com 8x. Ah, tu gosta de coisa longa. Ah, mas depende da coisa, né, querido? Você não tá entendendo. Mara, é com isso. Você não tá entendendo, né, querido? Galera, pra cá, Riro. Onde você vai? É exatamente isso, mano. Tenho dúvida. Caraca, realmente essa é a minha última. Meu olho já tá... É, o meu também, mano. Queimado já aqui, mano. Eu vou sair daqui, eu vou pegar o meu município. Ah, tá de sacanagem, ô modelo. Fala, a gente vai correr no campo aberto. Pô, aqui é ruimzão, mano. Não dá pra circular, não, mano? Tô meio dessas casas aqui, viu, parça. Já tá fechando, já, Vi. Vambora, já era. Tá, vou segurar no copo, fazer igual o macaco do rei, não. Nossa, caralho, na moral. Na moral, eu achei que eu era ruim de... De falar as coisas, mas você conseguiu me superar agora, bicho. Vou dar uma segurada igual o macaco do rei, não. Puta, que pariu, mano. Meu Deus, cara. Eu analogi, né, cara? Nossa, demais, bicho, perfeito. Ó, o máximo do vídeo pra você fazer uma live de Rainbow, Murilo. Faz aí, pô. Pô, mas vai ter duas pessoas... Ó, já, já, alerta que na live vai pegar o hacker, hein, é melhor você. É, tem essa também, mano. A não ser que você disfarce bem, tá ligado? Mano, eu vi na época que tinha bastante hack de Dilemma, quando a gente começou a jogar. Eu vi um vídeo de um cara, mano, ele jogava de hack na live com dois monitores, mano. Ele ficava olhando pra um, assim, que aparecia. Ah, eu lembro disso. Você lembra desse vídeo? Aham. Opa! Eu não faço a live agora, Mati. Tira em cima aqui. Hã? Tira aqui em cima. Tira em cima. Tira em cima abaixo, tá ligado? Eu acho que tem vivido. Aí, pô, aí é meu bad. Quando eu acabar o mês, eu faço a live. Mentira, galera. Ele vai falar isso igual ele falou no vídeo. Ele postou vídeo pra vocês? Não, então. Ele já falou umas três lives pra mim. Amanhã eu vou postar vídeo. Ah, ele nunca posta. Mas, pera aí, já tem uns três e quatro. Opa, tem um carro ali, hein. Galera, esse bateu em nego na igreja, mano. Esse bateu em nego na igreja, lá em cima, lá. No W, ele tem um carro, mano. E não é respawn. Não, Didi, aquele carro é o carro que tá estragado, Lex. Você já sempre se engana nele. Ah, é? Ah, tudo bem, porque eu sou humilde, cara. Porra, lembro até hoje. Ah, achei um carro aqui. Aí, todo mundo desceu. Cadê o carro? Ai, ai, ai. Ai, caralho. Ah, o Nelly falou que se eu fizer live de Rainbow, ele vai, ó. O Hiro tá... Não, o Murilo tá comprando o hack do... Bicho, vocês não tem noção da gente jogando no GTA ontem. Gato Mia, mano. Na moral, Murilo, mano. Não, não tá fazendo hack. Não, Murilo, olha. Porra, vai tomar no cu. Vai mostrar. Vai tomar no cu, velho. Vou postar o vídeo. Vou postar o vídeo pra vocês verem. Ele disse que vai postar. Aí, mas o tiro que eu dei... Nossa senhora, mano. Me fode, mas não dá uma dessa, bicho. Galera, vamos abrindo pela direita aqui, ó. Pra não passar na frente da... Cara, pela direita é aberto. Pela esquerda... Não, os dois é aberto. Não tem jeito. É, mas tem que passar por aqui, ó. A gente não passa no meio da cidade, porra. E aqui pelo menos... Ah, puta que... Mano, na moral, olha. Esse danço vermelho segue a gente, filho. Vamos esperar aqui. Quando não terminar, a gente vai parar aí. Caralho, mano. Não, não, não. Mas ele vai matar pela gente não, põe. Vamos por aqui, ó. Não, mano. Vai passar no meio da cidade, né. Que vai dar... Putz, vai dar uma obol, mano. Ah, mas tem um galpão aqui, mano. Aqui, ó. Pelo cantinho aqui não vai atrapalhar não. Vem pra cá, vindo. Ah, beleza. Tem um galpão aqui, ó. É que eu não quero passar por lá esquerda, porque... Pô, vai passar no meio da cidade, mano. É embaçado. Tem um carro aqui, tem um carro aqui. Ah, não. Verdade. Ah, zona vermelha tá pro outro lado. Tô chapadão. É, pô. Tem um carro aqui, tem um carro aqui. A gente não quer entrar, não. Pode ser, pega o carro aí. Capacete 2, galera. Alguém quer? Por que eu tô? Não, o Murilo tá... Onde que o Murilo vai? Vem cá, galera. Pega aqui atrás, Murilo. Pega aqui atrás. Vem, galera. Bora, 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 bora. Tá marcado. Verde e azul. Esse carro aqui é uma bosta, mas fazer o quê? É, é uma bosta. Vai, vai, vai. A gente fala, não passa no meio da cidade. Ele passa do lado. Lá pro vermelho, lá pro vermelho, lá pro vermelho, lá. Isso, querido. Boa. Olha o Lukita. Mas vem cá, eu faço live aqui no Twitch mesmo? Vocês estão falando? É, faz onde você quiser, pô. O Didi gosta de fazer live no YouTube. Eu nem que eu fiz uma live. O Hero também gosta de fazer no YouTube, pô. Você vai fazer live, então. Dá pra ele fazer live. Jerônimo! Da frente, da frente, da frente, aqui, ó. Atrás da gente. 85. E é, vai embora, vai embora, vai embora. Vai ver que o pobre. Não, não, vem embora, vem embora, moleque. Vamos, vamos. Aí, ó. De boa, pegou o cover, já era. Só fecha pra... Pra praia? É, fecha lá. Vai, 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 vai. Que drop, mano? Pra que esse aqui é drop? Vai se foder, ou fominha? Ah, dá pra pegar a cover aqui, ó. Nessa pedra aí. Tem carro atrás? Não, foi embora, foi embora, foi embora. Foi, foi. Abriu, abriu pra esquerda. Pô, a gente tem muitas armas, na moral. Ah, ainda tomei no finalzinho, cara. A gente tava fugindo. Aí, pera essa costa aqui embaixo, aqui, então, ó. É, para aqui, para aqui, para aqui. Ó, eu vou subir na montanha. Foram não, eu vou subir na... Ah, caramba, vou morrer por... Uh, carro. Seu maldito. É, tem que puxar a frente de mão aí, ô, seus barbeiros. Cadê o drop? Nossa, tá do nosso lado. Ó, o carro caindo, ó, o carro descendo, ó, o carro descendo. O carro descendo, 345. O carro amarelo descendo ali, ó. Eu acho que ele tá no meio das árvores ali, mano. Ih, derrubaram um lá, ó. No NW. Caralho, olha esse drop, cuzão. Puta aqui, pa... Ah, mano, agora eu não queria drop, não, mano. Correio, você tá vendo ali? Drop onde? Aqui na nossa frente, aqui, ó. Aqui na frente, meu. Vai, galera. É estar para a direita, ó. Porra. Ô, Didi, você não quer ficar lá embaixo comigo, não? A gente fica lá embaixo, deixa os caras aqui em cima. Ficar todo mundo junto aqui fora é... Eu vou ficar aqui dentro da casa aqui, mano. Eu vou descer aqui, mano. Eu vou descer aqui. Olha essa porra, meu. Vou ficar de vigia aqui pra vocês. Galera, fechou longe, hein. De novo, mano? Você fecha longe essa merda? Um carro, um carro, um carro, um carro, um carro. Fica marcando aí, mano. Mata os caras do drop aí. Nossa, os dois caras. Mata os caras do drop aí. Olha o carro vindo aqui, ó. Amarelo. Olha o amarelo subindo aí. Tem um cara lá no drop, tem um cara lá no drop. Fica parado, fica parado. Acertei. Acertei também. Pô, o cara tá no drop, o cara não vai fazer nada. Pô, o cara não vai rolar o drop, o cara não vai fazer nada. É, tá rodeando pra ver, né, mano? Eu acho que tem nego ali. Aquele carro não sei se é respawn ou não. Mas eles são do mesmo time. Galera, vai fechar. Bora. Caralho, nosso carro tá zoado, mano. Vambora, time. Vambora, time. Vamos, vamos. Nosso carro tá meia vida, mano. Desceu do carro, desceu do carro. Cuidado lá, hein. Desce, mas desce um. Cuidado que os caras desceram. Tem um carro aqui perto da gente, mano. Eles vão trocando aqui. Galera, vocês vão vazar, vocês vão a pé. O que vocês vão fazer, mano? Pra eu saber. Bora. Agora. Toma cuidado com o carro. Esse carro aqui já era, né? É, ele tá bem zoado. Mas se a gente for com ele, vai dar bosta. Porque vai explodir. Detemporada do pneu dos caras. Vamos lá. Se eles voltarem, a gente corre de ser atropelado, mano. Vem pra cá, galera. Vem pra cá. Pra onde? Pra cá. Vão lá pra lá. Pra lá pra lá. Não, só ir olhando. Qualquer coisa, pula direto pro... Pula direto pro... Como é que fala? Pra água. Isso, obrigado. Pelo, que sou muito ruim de mira. Mano, 8x pra mim é só em sniper, cara. E tipo assim, de última casa. Como eu não gosto de 8x nem de sniper, eu nunca vou usar. Por isso que eu nem vou em drop, cara. Pra mim, em drop não vai ter muita coisa boa, não, velho. Ó, moto voada lá, ó. Passo lá, ó. Cuidado com essa casa aqui, galera. Porque se pá, é safe essa casa, mano. Eu vou abrindo aqui, ó. Eu vou acompanhar o Vini aqui. Ih, o cara foi pra casinha. O cara foi pra casinha. Moto? Moto onde? Mais moto? Não, passou voada a moto. Nossa, pior que a gente tá sem cover aqui, viu, Didi? Tá mesmo. Tô achando que não tem ninguém lá, viu, galera? Tô achando que não tem ninguém na casa, mano. Mas, né, não vou arriscar porque, né... Vamos lá, vamos lá. Vamos dentro pra casa, Vini. É, tô indo, tô indo. Pra fazer o quê? Arreguei, arreguei. Você ganhou. A gente pega um cover aqui, ó. Aqui. Olha, é pra esquerda aí também, galera. Cuidado. Tá perto da gente de novo. Eu derrubei um. Tô dentro da casinha. Ó, o quê? Tem dentro da casinha aqui na nossa frente. Aqui você derrubou. Ah, tá. Opa, olha lá, ó. Tem no N, Vini. Atrás da casinha. Do outro lado tem, Vini. Cuidado, Vini. Tinha um cara aí no N, ali, ó. Ali atrás. Por aqui, dá pra ver ele? Galera, 5 segundos. O foda, é aquele carro que eu queria pegar, mano. Olha lá, olha lá, Murilo. Olha lá, Murilo. Pega ele lá, ó. Na árvore, lá. Olha, olha, olha. Lá na árvore, lá. N, aqui, ó. Não, não, no N, no N, no N, lá. Correndo. Só olha pra trás aqui, ó. Tem umas casas... Puta que pariu. Olha o campão aberto, mano. É a casa aqui atrás. É lá pra cima lá, galera, ó. É lá pra cima lá, ó. Aquela casa é... Ah, mano, do céu. Lá pro N. A gente tem que correr, hein. Bora, vambora. Fazer o quê? 30 segundos. Vamos se adiantar aí. Vamos ali pra aquelas árvores ali, ó. É, vamos pelas árvores. Vamos pelas árvores. As árvores somos nós. Olha o cara correndo ali. As árvores somos nós. O cara tá correndo sentido... 300, 285. Ué, caralho. Vocês tão correndo pra outra árvore, hein. Seus viado. É, cara, ué. Porra, pensei que era pra árvore aqui, mano. Mas tudo bem, tô chegando aí. Fica ligeiro ali nas costas, hein. Móis um nelão ali, Hiro. Ali, ó. Móis um nelão ali, ó. Tacada ali, ó. Viado, eu tô correndo aqui, tá? Eu tô correndo como se não tivesse ninguém. Eu também, mano. E eu acho que não tem ninguém aqui, não, mano. Ah, mano. Eu não sei. Daqui a pouco eu entro aí e tomo um balão na cara. Verificar. Mas aí não é safe não, viu, rapaziada? Ué. Não, aqui é. Eu tô falando onde eles estão lá. Olha em volta aí, tio. Caralho. Aqui é safe, aqui. É, aqui tá ótimo pra gente, mano. Relaxa, fechou do nosso lado aqui, ó. Ô, Hiro. Vem. Vocês que abriram a porta? Foi, né? Não. Vem. O que você tá tomando dano aí, parceiro? Toma a vida aqui. Tem que ficar full life, mano. Ah, o Hiro tá dentro da casa? Tá, dentro da casa. Não sei o que que ele tá luteando, fominha. Vem cá, eu tenho... Eu tenho... Eu tenho ligadura e analgésico aqui, ó. Ah, já usou, né? Cuidado com as casas, hein, Murilo. Não, o problema é também que o Murilo tem fuso horário lá. Isso que é foda. Ali, lá no W285. Dá até pegada aqui, velho. Ah, tô vendo, tô vendo. Aqui eu não pego, não tô vendo, não. Nem eu. E mesmo que se eu ver, eu não vou fazer nada, porque eu tô com... Mira laser. 20 segundos, hein, time. O que ele vai correr de prisão, ó? Bora, bora, bora. Nossa. Dei dois tiros no móvel aqui. Não, aqui não passa. Mano, tá muito estranho essas porra. Essas casas estão tudo fechadas, mano. Aqui é na árvore. Casinha de cachorro, casinha de cachorro ali, ó. Tô vendo aqui, ele tá rastejando. Dois, ó. Correndo mais um. Tá, morreu. Tem um entrou na casinha de cachorro. Gente, acho que tem dinheiro dentro da casa. Tem sim, dentro da casa, mano. Peraí, peraí, peraí. Pegou da casinha de cachorro? Peguei. Galera, cuidado, tem gente nessa casa aqui. Não, eu ouvi o barulho, mano. Eu acho que sim. Opa, opa, opa. Aqui embaixo, aqui embaixo da gente. 3, 4, 5 na árvore, ô, Murilo. É... NWN 3, 4, 5. Ah, nem precisava falar isso, mas tudo bem. Só tem um 3, 4, 5 aqui, né? Burro. Achou ele? Burro. Não, burro pra caralho. Murilo, não morre, Murilo. Recupera a vida. Vamos que tem 3, mano. Tem 3. Acho que não tem ninguém nessa casa não, viu, galera? Eu tô aqui do meu lado. É vocês, né? Galera, 3, 3, 5, 5. Recupera a vida, recupera a vida, querido. Eu não tenho kit, eu não tenho kit. Eu tenho, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem aqui dentro, vem aqui dentro. Eu tô super safe. É. Ó, correu ali pra 3, 4, 5. Ah lá, 3, 4, 5. Cuidado. Tá mirado, tá mirado, tá mirado. 3, 4, 5, tá mirado. Cuidado atrás da árvore. 10 segundos, vamos ter que correr, mano. Ai, caralho. Derrubei um, derrubei um. Boa, Didizão. Vem, galera, corre pro safe, corre pro safe. Tô usando o kit, tô usando o kit. Nossa, eu tô com colete 1 até agora. Puta que pariu. Meu Deus. Vai lá, filha da manhã. Corre, matei 1. Boa. Boa. Nossa, velho. 3 vitórias na live, hein? Ah, tá bom. 3 vitórias na live, hein? Team, vocês tinham... Eu que...